Eu sempre falei dessas coisas de festa, de cachaça, de brincar, e assim, terminou marcando. E eu gosto mesmo de tomar uma cachaçinha. Um negocinho. Normal, né? É, não, e assim, tipo, quem me segue de seis anos pra cá, do meu começo, sabe que eu sou aquele mesmo sistema. Eu gosto de mostrar um piscuí com uma galinha, de comer uma buchada com uma cachaça. Que é uma coisa que às vezes até me entristece um pouco, porque a rede social tem esse negócio de quando o cara dá certo, querer ver muito glamour, né? E já aconteceu comigo. E o cara diz assim, o homem desse estourado rico é pra estar bebendo uísque. Eu disse, meu irmão, eu vou tomar uísque de 18 anos, se eu gosto de beber cachaça, bicho, eu tomo uísque quando eu vejo uma plantada ou numa festa. Mas eu gosto de beber cachaça, deixou com minha cachaça, o cara uma vez me reclaminou no bar. Foi mesmo? Foi. Oxi. Oxi. Pra pensar assim mesmo. Resenha vem de onde? Vem de quê? Quem colocou esse nome? Na verdade, foi o seguinte, eu sempre fui bom humorado, bem humorado e observador demais. Sempre gostei de mexer com meus amigos. Esse negócio de hoje em dia de bolo, não sei o quê, eu sempre fiz, eu não vou mentir. Né, ou de botar apelido nos outros. Entendeu? Porque tem, por exemplo, tem dois tipos de amigos. Um amigo do capa, leva um chifre. Aí tem dois tipos de amigos. Tem o que chega pra conversar com ele e diz, meu irmão, preciso conversar um negócio contigo aí. E tem o que já chega dizendo lá todo mundo. Os corno de biqueira e começa. Entendeu? Se eu sou de Satu, que eu vou levar chifre, peste e tal. Então, eu meio que sempre fui gaiato. Aquele gordinho da turma que toca um violão. Aí, essa música é a cara do chifre que fulano levou. E aí, meus amigos, me chamavam do rei da resenha. Cadê o rei da resenha? Cadê o rei da resenha? E aí, começou aquele negócio do WhatsApp, né? Grupo, não sei o quê. E vários áudios meus começaram a circular. Saiu o quê? De 2016? De 2016. De 2015 pra 2016. Começou a circular vários áudios. Áudios, áudios, áudios. E todo mundo mandando nos grupos. Eu disse, porra. E eu lembro que, na época, quem estava muito forte nesse negócio também do WhatsApp era o Fabinho Sofrência, né? Aquela brincadeira do Sofrência, né? E o meu começou a viralizar ao ponto que eu lembro que eu chegava na praia, que, às vezes, tinha alguém escutando naquelas blues, aquelas caixas de som. E eu, do lado ali, ninguém sabia que era eu. E eu tive alguns amigos que ficaram, pô, há um canal no YouTube, pô. Há um canal no YouTube. Só que, na época, era uma coisa, era uma terra totalmente cabaço, como se diz YouTube e internet. Tinha o Whindersson aqui no Nordeste, um carinha ali, o Cossielli em São Paulo. Mas você contava na mão quem estava dando certo ali. Dez anos no máximo. É, então, eu meio que fiquei, não, tu é doido, não vai dar certo, não. Tu é doido, eu, tu é doido, vou não, vou não. Aí passaram os 30 dias me perturbando. Dede, esse dia foi foda lá de Recife. Era um cara que escutava muito meus áudios e postava nas coisas e tudo. E o GD também, Gabriel Diniz, que já era meu amigo. E aí começaram, não, pô, vai abrir o canal, vai abrir o canal, vai abrir o canal. Você lembra de algum áudio assim? Lembro. Improvisar aqui pra gente? Ah, daqui de João Pessoa, um dos que viralizou muito foi aquele que fala do forró, né? Ah, meu irmão, eu passo na frente desse forró que chega a me dar um calafrio. Eu me lembrando quando vim aqui tocar ver onde o forró, o Xande e o Solange, o Solange é gorda, bonézão rosa na cabeça, a bicha parecia um colchão amarrado no palco. Aí o forró quezão, quando ia dando três horas da manhã, ficava aquela lama no chão. Aí quando dava cinco e meia, começava a sair aquele sol de lado. Uma quintura, uísque, ninguém saia, era montila, meu amigo. Chegava logo cedo, na frente do porto, tá ali e tal. Vezes quando caiu um fogo de loló do lado. Aí meio que contando essa nostalgia, né? E aí vim falando, aí quando chegou a época do São João, vim falando do São João de Campina Grande. Ô, o cara chega no São João de Campina Grande, dá uma menina com uma bota no pescoço, né? Chega no São João de Passos, no Coreia, tá aquele lindo. Aí eu fui começar a falar dessas coisas. Aí teve um dia que foi muito engraçado, que ligaram pra mim e fez. Você é o Renan? Eu disse, Renan, aqui é da banda Aviões do Forró? Eu disse, me arrombei. Processo. É você que fez esse áudio? Você pode dizer que é ou não? É coisa boa ou ruim? É boa ou ruim a notícia? Se for, não sou eu não. Como eu tô com três prestações do carro atrasado, eu já tô avisando. Aí o cara falou, não, bicho, é o seguinte. É você que fez esse áudio da Solange e tal? É, só. A Solange tá sentada com a Ivete ali. E ela já escutou esse áudio. Elas tão botando em loop assim, cinco, seis vezes. Morrendo de rir, você falando da Solange gordo, do chão, com os cabelos cheios daqueles colênios, né? Que ele passava, aqueles... Aí eu disse, não acredito. Aí passou o telefone, não, eu falei com ela. Eu me tremendo todinho. Aí só, quando eu fui na Paraíba, eu quero ir aí e tal. Aí pronto, é resultado. Ela meio que me descobriu pelo sotaque, perguntou num grupo, o GD tava no grupo e deu o meu telefone. Chegou e tudo. Foi, aí... Aí meio que decidiu, os caras me montam, tá todo mundo gostando, pô. Aí os 40 diabos e os canais, vou abrir aí. Renan, aí os caras, Renan, o rei da resenha. Aí eu disse, não, tira esse rei, que rei é demais. É muito soberbo, eu acho, assim, o cara chegar assim, titulando rei, né? Aí eu disse, não, bota o Renan resenha. Não, dá a resenha, Renan dá a resenha. Certo. É tanto que eu não abri meu Instagram, que eu não sabia mexer no YouTube, nada. Foi dedé, dois dias, foi foda quem abriu, quem fez a primeira postagem, quem fez a primeira edição. Eu só gravei o vídeo cru, mandei pra ele. Instagram também. Tudo, ele abriu tudo, minhas redes sociais. E aí eu comecei a mandar pra ele durante, assim, os primeiros 15, 30 dias. Ele meio que foi me ensinando a editar vídeo, a mexer, tudo. E eu fui pegando. Então, foi uma coisa que eu não sabia que eu ia viver disso, que eu ia ganhar dinheiro com isso. Que eu... Era um momento que não existia aqui de uma pessoa. Me chamaram de doido. É um doido, mas se lascava aí, entendeu? Porque eu... A cara tava num momento pelo... Mas pelo puro humor mesmo, por fazer o bem, assim, né? A gente já vive numa correria num dia tão... Assim, é tão difícil os tempos de hoje, né? Pra todo mundo. E tem coisa melhor que rir. Eu sempre adorei rir. Sempre fui muito fã do Zé Lezin, do Shaolin. De muita gente. E eu vi aquilo e queria fazer também, né? Sempre gostei de escrever muito. E aí eu fui meio que me descobrindo o ator, o humorista, através dos meus textos, né? Porque, assim, pronto. Essa semana eu assisti um show meu de quatro anos atrás. Gravado. Eu achei horrível aqui. Porque você meio que... Eu vejo um vídeo meu no começo e eu já não acho tão natural como funciona hoje, entendeu? É diferente. Antes da internet, você fazia o quê? Eu trabalhei com muita coisa na vida. Eu vim morar... Eu vim do interior morar aqui com meu pai. E meu pai faleceu ainda cedo, quando eu tinha 10 pra 11 anos de idade. E, assim, a gente passou um problema financeiro muito grave lá em casa, minha mãe e tal. E eu tive que começar a trabalhar muito novo. Eu comecei a trabalhar com 14 pra 15 anos aqui em João Pessoa. Vendendo rapadura nas feiras daqui de João Pessoa. Porque você é do interior e veio morar em João Pessoa com 4, 5 anos. Foi. Eu vim criancinha pra João Pessoa. E aí meu pai faleceu e minha mãe trabalhava três expedientes pra poder, assim, pra pagar um aluguel, ter um carro financiado. E eu sempre fui grandão, com 14, 15 anos já. Dizia, mãe, eu quero ajudar a senhora pra desafogar, né? Pra ter o meu, pra me ajudar de alguma maneira. E lá em Pico Ives, na minha cidade, tinha uma fábrica de rapadura. Que meu avô tinha um contato e tal. E eu comecei a vender essa rapadura aqui. Que era uma rapadura de caju, que era diferente dessa rapadura dura. Era mais pro doce. E aí eu comecei a trazer ele lá pra vender aqui. E vendi na feira do Itizeiro, na do Rangel, aqui na do... Eu vendi muito naquela mercada de artesanato ali de Tambaú. Tem um negócio de coisa do sertão ali e tal. E comecei a trabalhar dali. Aí depois fui vendedor de feijão, fui vendedor de carro, fiz vestibular, passei pra direito, fiz posto de direito. Aí trabalhei com... Fui... Trabalhei no Detran. Passei no estágio lá. Trabalhei com uma assessor parlamentar na Assembleia Legislativa ainda um ano e meio. Depois... Aí pronto. Aí começou o Renan da Resenha, né? Aí sempre na Resenha. Sempre na Resenha. Quando começou o Renan da Resenha, eu tava trabalhando na Assembleia Legislativa. E aí eu pedi demissão, que foi na época que minha mãe quase me mata. Eu disse, mãe, eu vou... Na verdade, foi o seguinte. Valdir, que era um antigo devassa que tinha aqui uma pessoa. Sim. Ele disse, Renan, tu... Eu disse, Valdir, eu tenho um show de humor escrito. Vamos fazer o Renan da Devassa? Porta aberta pra tu. Vamos fazer? Aí eu lembro que eu fiz o show de humor. Quando terminou, o Valdir chegou com uma bilheteria assim. Dinheiro com coisa. Aí me deu assim, eu disse, porra, é o dobro do meu salário. Só numa noite? Numa noite. Foi casa cheia, foi esgotada. E uma pessoa falou uma loucura. Todo mundo apoia o novo do excesso e tal. Aí eu, caralho, doido. Eu não tava esperando isso, né? Tava fazendo uma divulgaçãozinha ali, outra por 50, 100 reais. A gente não sabia nem o que cobrar, porque não existia esse negócio de time for. Antigamente, quando os caras iam abrir uma loja, faziam o quê? Contratavam uma revista, um... Entendeu? Hoje não. Hoje, realmente, o pessoal já entende que é a força da internet. Tava com coisa. Tava com coisa.